Os judocas do Projeto Social GFT Team de Varginha, Lutar para Vencer, estão em campanha para garantir a participação em um torneio que será realizado daqui a duas semanas no interior de São Paulo. Os recursos serão usados para o pagamento de despesas de transporte. Saiba como ajudar os atletas. O preparatório dos atletas varginhenses está em ritmo acelerado e a equipe está confiante num bom desempenho. Falta agora o transporte de ônibus, que tem um custo de R$ 2.500 até piquete interior do estado de São Paulo. Para viabilizar a participação dos varginhenses no torneio, uma campanha de arrecadação de recursos está em andamento. A importância desse campeonato de piquete de São Paulo é o que? Colocar na vida dessas crianças o espírito esportivo e o espírito de competição. Porque hoje em dia, na vida, infelizmente, é uma competição, certo? Onde a gente aprende a ganhar e o mais importante, saber perder também. Hoje em dia a gente está vendo problemas muito psicológicos, né? Tanto em casa, quanto na escola e tudo mais. E no projeto a gente também trabalha essa parte psicológica do atleta, do aluno do projeto, né? Onde ele tem o objetivo de ir para a competição. Mas para ele ganhar aquela competição, o que ele precisa? Foco, disciplina e estar com a mente bem plena, concentrado, para poder chegar até o objetivo que é ganhar um campeonato. E caso perca o campeonato, isso é normal, entendeu? Isso a gente aprende a perder também. Por quê? Quando a gente perde, a gente tem o intuito de melhorar naquela parte onde a gente errou. Então aqui é um trabalho tanto físico quanto psicológico. A gente trabalha as crianças para se tornar um cidadão melhor no dia a dia da comunidade, entendeu? A gente está fazendo essa arrecadação aí porque realmente a gente precisa levar essas crianças para essa competição. Porque é muito importante para elas no desenvolvimento dela. E quem puder ajudar, eu estou arrecadando para ônibus, né? O transporte do pessoal e também para as inscrições, né? Os ônibus a gente fez cotação fica no valor de 2.500 em piquete, porque é bem longe. E a inscrição de cada aluno é 40 reais. Infelizmente, nem todos têm condições de dar esse dinheiro e 40 reais para a inscrição. E por isso que a gente faz essa força-tarefa, para pedir ajuda para o pessoal. Porque se a gente unir, vai dar certo. A gente vai conseguir chegar nesse objetivo, entendeu? E fora isso, você vai estar ajudando umas crianças que realmente têm um futuro brilhante pela frente, né? Os jovens Isaac e Giovanna, com 13 e 12 anos de vida, se encantaram pelo judô. Treinam com afinco e esperam medalhas no torneio em piquete. E pensam em seguir carreira no esporte. Eu estava treinando jiu-jitsu, né? Aí o judô começou. Aí eu comecei a lutar judô. Aí eu vi que judô é um bom esporte, sabe? Para me dedicar bem no meu sonho. Aí foi que eu falei, vou seguir essa carreira de judô e comecei a treinar, sensei Lucas. Aí foi que eu estou até hoje. A tua ideia é virar um atleta profissional, então, um judô? Sim. E com essa competição, né? Esse campeonato lá em piquete, qual que é a tua expectativa? A expectativa é dar o meu melhor, né? Lá. Poder ganhar. E trazer a medalha para nós. Aí eu vou dar o meu melhor. Mas se ganhar ou perder, está tudo certo. Mas é uma forma de aprendizado também, não é? E você pretende seguir carreira no esporte? Sim. Pretendo ir bem longe. É? Jogar uma Olimpíada, por exemplo? Sim. As colaborações podem ser feitas até o dia 24 de junho próximo, via Pix. E o número é este que você vê aí na tela. Quem quiser ajudar a questão do dinheiro é até dia 23, 24 de junho, porque a competição é dia 3, né? E dá para a gente fazer esse acerto com o pessoal do transporte e as inscrições têm que ser feitas antecipadamente, né? E somente para reforçar as informações, as doações podem ser feitas através de transferência via Pix, que não tem custo para o doador. Para contribuir, basta usar a chave Pix que aparece aqui na tela do seu vídeo.